E aí 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 Bebê Uau E aí E aí Oxi como é que tu sabe que eu sou ciumento Amor eu sou ciumento Oi? Eu sou ciumento Oxi Eu sou escorpião minha gente É assim mesmo Você tem tudo o que precisa Para realizar seu propósito Pare de se preocupar se você é bom o suficiente Ou tem o suficiente Deixa ela pensa que eu tô esquecido De quando ela ria da minha cara Hoje te compensei que fiquei lindo Ou seja o meu Chegou agora não foi com o louco Ha 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 Mulher Eu tava escutando daqui Viu? Oi gente Expulsaram a gente Deixaram a gente ficar lá em cima não Pra não escutar Olha Os murros nas costas Ha 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 Moleque como ela tá ousada Ah gente eu não sei não se eu digo Eu digo amigo Amores vão no meu que eu vou dizer que olha o lugar É não é não É não Olha só Só Tem mar no lugar O que? O lugar tem mar Isso aí Gente eu não acredito que o Lucas já falou pra vocês não Amigo eu tava com a Maíra Tô manda sair Eu disse em breve vão ser nossos vizinhos em Maceió Meu Deus do céu como tu é um fuxiqueiro safado Amigo eu não sou bom pra guardar segredo não fio Binha eu não acredito que tu falou não Binha Vocês sabem quem tiver os seus segredos eu não me conto Véi Como é que tu deixou amor Ou o celular Oi De uma coisa eu sei Mas nunca eu digo nada Ao Lucas nem ao Carlinho véi Mais nunca véi Vocês conhecem a gente Não pode contar segredo Véi vocês são muito fuxiqueiros E eu e o pessoal mandando direct aqui Respondendo Ai já sei quem é em Maceió E eu sei entender porque eu não disse nada a ninguém não pô Mas eu tinha dito quando eu fico em Maceió Ela não saiu Filho da... Quando é? Bora logo Cuidado É minha gente Como você já sabe já né Vou morar em Maceió Olha Maceió Minha sereia Pessoal do Recife não fique com ciúme Que ele vai ficar Lá em cá né Ó Martim É apareceu muita coisa pro trabalhar gente Tipo assim Vou morar em Maceió Olha que loucura Em breve vou mostrar pra vocês Vou fazer um canal Do meu... Do meu cantinho Sabe? Quando tiver construindo Quando eu pegar a chave de lá Já vou embora Não pode ter nem luz Não vai ter nem luz Nem nada Eu já vou pra lá Eu já vou morar lá É... Ei amigo Sem cama Sem nada Sem nada Pra vocês verem como é que vai ser o passo a passo Agora eu vou gravar a corrida Vou gravar tudo O que era pior O meu sumiço pô O pessoal já tava Atrelando uma coisa Depois um dia postei um print Uma conversa Apareceu arquiteta O nome lá na conversa E o pessoal já Tipo já tava Se ligando O que era já véi Ah lá em Maceió Sim E aí aí ó Gosto desse óculos Obrigado Meu priquitinho óculos E o pior de tudo É que eu ia preparar uma coisa bem assim Inusitada pra vocês sabe? Pra mostrar a novidade Aí vem Lucas Não sabia não que ele tinha dito pra vocês não véi E posta A senhora fuxiqueira Safada viu? Fofoteira Beira de calçada É Isso aí quando tiver uma velha Vai ficar na beira das calçadas Fuxicando com as vizinhas Ele se namorando no espelho Não, eu tô dizendo isso, cara Eu tô dizendo esse cara aí Ele tem uma só Claro que é isso? É, você chega em casa E tem um macho desse que se pega Você diz o quê? Ei, pô E aí, você chegou em casa Chegou em casa Tem um quê pra comer? Olha Ele fica se namorando no espelho Mô Se você não me conhece, vamos lá Ah, bora Se você não me conhece Eu chego você Diga aí Oxi É diferente Olha Aquela menininha na festa Olha Vixe que loucura Oxi, ela tá grávida mesmo Sabe de quanto é bem? Que encarada